Já estamos de volta com o programa Opinião Minas e o assunto de hoje é o câncer. Nosso convidado é o oncologista e professor de medicina da UFMG, André Murat. Doutor André, a Camila do bairro Juliana, ela mandou uma pergunta, o senhor já respondeu, mas eu vou repetir a pergunta aqui, ela quer saber se sangue nas fezes pode ser um sintoma de câncer. Geralmente tem mais a ver, por exemplo, com hemorróides, com fissuras anais, mas pode também. Existem câncer de tumores de reto que se manifestam com presença de sangue nas fezes. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente fala aqui de um sintoma, de um sinal, que a pessoa sente, tem, tem gente que só de falar já está sentindo em casa, mas não quer dizer que seja câncer. Claro que não, a maioria das vezes não é, mas é sempre importante o médico determinar isso. A pessoa não pode achar que não é nada e pronto. Aí a importância é ter o acesso ao médico para o médico tranquilizar a pessoa. A maioria das vezes vai ser benigno. O que a gente tem em questão de pesquisa, em termos de pesquisa, o que a gente tem de mais novo hoje em dia no mercado? Então, nós estamos caminhando muito para essa medicina personalizada. Eu passei um tempinho agora em janeiro em uma imersão no MD Anderson, que hoje é o centro de oncologia mais avançado do mundo, no Texas, nos Estados Unidos, e eles tiveram uma doação de 150 milhões de dólares, de um sheik árabe. O que eles fizeram com esse dinheiro? Eles construíram uma unidade só para a medicina personalizada, para a oncologia personalizada. Então, eles acreditam que o futuro, que já é um pouco até presente, vai ser esse. Você vai pegar aquele tumor daquele paciente, vai estudar aquele tumor, determinar quais as proteínas estão anômalas, e tentar corrigi-las todas, ou quase todas, através de um coquetel de medicamentos. Como acontece com a AIDS, acho que vai ficar muito próximo o tratamento. Então, essa é a ideia. Agora, é óbvio que a cirurgia também está avançando muito, a radioterapia cada vez mais precisa, as drogas estão cada vez menos tóxicas, mais eficientes, e usadas mais em combinação, e de forma mais inteligente, porque a quimioterapia, ela era meio burra. Ela atacava célula tumoral e célula normal também. A pessoa ficava careca, vomitava, tinha diarreia, os glóbulos brancos caíam, às vezes sangravam. Então, hoje, as drogas estão ficando mais inteligentes, elas estão atacando os defeitos genéticos produzidos pela mutação, que só acontece na célula cancerígena. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, qual seria a idade para as mulheres fazerem esses exames, por exemplo, da mama, dos homens fazerem o exame da próstata? Quanto mais cedo, melhor. Mas também tem uma idade ali, que a gente pode dizer que é uma média, se as pessoas procurarem o especialista? Isso vai depender muito se a pessoa tem predisposição genética ou não, porque se ela tiver predisposição genética, muitas vezes, isso tem que começar de forma mais precoce. Então, se a pessoa tem histórico na família de vários casos, e casos de câncer que ocorreram abaixo dos 50 anos, é bom se orientar com um especialista, um oncologista, um geneticista, porque ela pode ter... Se ela cai naquele grupo de doença genética, de câncer genético, ela vai ter que fazer até muito antes. Agora, se isso não, ou seja, é o padrão geral, eu diria que depende também do rastreamento. A mamografia, teoricamente, é a partir dos 40 anos. Para as mulheres? Faria-se uma mamografia. Se ela viesse normal, também não precisa ficar repetindo. Depois vai repetir a próxima ali com 50, a partir dali a cada dois, três anos, dois anos. Agora, o toque, retal, próstata, etc., a partir dos 50 anos. Mas se houver histórico mais cedo na família, a partir dos 45. Quando o senhor fala de histórico, tem que ser um parente próximo da... Por exemplo, um irmão, um tio, um pai, tem que ser... Isso. É isso? Próximo, assim, um tio, uma tia, um primo, até segundo grau. Até segundo grau. É. Ok. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que não é feito, não é pedido, eu não sei por que, é um exame importantíssimo. A pesquisa periódica de sangue oculto nas fezes reduz a mortalidade para o câncer de intestino em 25%, e não é pedido de rotina. E é caro, doutor? Não, o SUS tem, né? Se for um método mais sofisticado, imunométrico, ele é muito baratinho, custa R$ 1,00, R$ 2,00 por SUS. Então, tem que ser feito anualmente a partir dos 45 anos. O Papa Nicolau já é diferente, ele tem que ser feito, então logo a mulher, a mocinha, inicia sua vida sexualmente ativa, né? E aí faz, dependendo da situação, a cada dois, três anos também. E aí vai fazendo durante toda a vida sexualmente, por causa da exposição ao HPV. Hoje nós temos a vacinação que vai começar. É, a partir de março, dia 10 de março. É fantástico para nós reduzirmos dramaticamente a incidência de câncer de colo de útero. Nós não vamos zerar, mas nós vamos reduzir dramaticamente, porque tem alguns adenocarcinomas de colo que não tem nada a ver com o HPV. Agora, eu só sinto muito que essa vacinação foi estendida apenas a meninas. Gostaria eu, na minha visão, que os meninos também fossem beneficiados. Por quê? Porque os meninos também têm câncer por HPV, não muito menos genital, óbvio, mas um câncer de garganta, que tem aumentado muito em incidência. Porque esses meninos, os meninos praticam sexo oral, muitas vezes sem preservativo, etc. Acham que não precisa, que é só o coito vaginal, etc. E esse HPV acaba se acumulando na garganta desses meninos e eles vão desenvolver com 30, 35 anos um tipo de câncer de garganta. E eles também podem ser transmissores, não desenvolver doenças, mas podem ser transmissores do HPV. Sim, também, também. Então, num segundo momento, eu acho que o governo deveria pensar seriamente em vacinar em geral, não só as meninas. Ok. A Vera Lúcia de Betim, ela diz o seguinte, foi diagnosticada com caroço benigno no ouvido e quer saber qual o tempo de repouso de uma possível cirurgia para retirada de câncer no ouvido. Qual a gravidade? É difícil saber, eu não sei se é a orelha, se é ouvido médio, se é ouvido interno. Aí vai depender, né? Eu acho que o otorrino, o médico que fez a cirurgia, deve orientá-la melhor. Mas de qualquer forma é bom ela ficar quietinha. Sim, sim. Ter um pouquinho de repouso. O Wilder, acho que é o Wilder, tá? Wilder, desculpa se não foi o seu nome. É do bairro Lagoa. Ele tem 73 anos e vem percebendo de vez em quando sangue no canal da urina. Como ele deve proceder? Pois é, isso é uma coisa realmente que deve chamar a atenção. Pode ser uma coisa benigna, pode ser um cálculo, pode ser uma hiperplasia da próstata que gerou uma prostatite, uma cistite, uma infecção, mas pode ser alguma coisa um pouco mais complicada. A gente tem que lembrar que ali tem a próstata, ali tem a bexiga, né? E tem os rins, os uretérios, etc. Então, eu acho que ele deve procurar um clínico e posteriormente um urologista, um exame que a gente costuma fazer, além do exame clínico completo, toque prostático, retal, etc., uma ultrassonografia das vias urinárias. A gente vai fazer um rastreamento dos rins, dos uretérios, da bexiga e da próstata e também um ultrassom transretal. E a partir daí, vai-se saber qual é o procedimento, alguma biópsia, etc. Ana Célia, do Bairro União, ela pergunta qual o profissional mais indicado para diagnosticar um câncer? É difícil de falar, é muito complicado. O certo é que o médico generalista tivesse essa capacidade. É o clínico, ele vai no clínico primeiro. Agora, a formação do clínico hoje, ela é muito complicada, porque nem sempre as escolas de medicina ensinam oncologia. Por exemplo, você tem uma base, na minha própria faculdade, a disciplina de oncologia é optativa, ela não é obrigatória. Então, para um médico bem formado, o generalista, o médico de família, teoricamente ele deveria ser a pessoa consultada. O que falta hoje em dia? É o próprio médico fazer essa indicação desses exames ou a pessoa procurar o médico, olha, eu quero ver como é que está a minha saúde, fazer um check-up? No próprio SUS? As duas coisas. Eu acho que falta a busca ativa do próprio interessado e falta, muitas vezes, ao médico que atende o paciente ter um pouquinho mais de cuidado oncológico. Eu sempre cito para os alunos um caso que me marcou muito, que ocorreu uns 10 anos atrás, de uma senhora que chegou até mim com câncer de mama, bem avançado, ulcerado, e eu percebi que ela tinha colocado marca-passo. E eu vi que a cicatriz estava muito fresquinha ainda, muito vermelhinha. Falei, mas a senhora colocou esse marca-passo tem quanto tempo? Até mais ou menos um mês. Quer dizer, colocou-se um marca-passo nesse local, aqui tinha um tumor aberto e isso sequer foi visto. Então, esse é o problema da hiper-especialização na medicina. Então, para poder detectar câncer, etc., ou outras doenças, tem que olhar o paciente, examinar o paciente, conversar com o paciente, palpar, avaliar a linfonodo, o pé, exame clínico, você tem que tirar a meia do sujeito, abrir, eu já cansei de ver tumor entre os dedos do pé, mas ninguém viu, não, mas nem mandaram eu tirar o sapato. Então, o exame médico, ele é importante, ele não pode ser subjugado e, em detrimento, ou se considerando que vai fazer tomografia, ressonância, PET-CT, a gente tem que começar do básico, bom exame clínico, boa conversa, boa neamnese, isso é fundamental. Na UFMG, no Hospital das Clínicas, a UFMG, o Hospital das Clínicas, tem parceria com vários laboratórios e testes de diversos medicamentos de ponta e a previsão é chegar ao mercado em quanto tempo? Tem uma previsão? Alguns já estão no mercado, inclusive, né? Outros já estão retidos, vamos dizer assim, na Anvisa, para registro. E outros estão em processo de reconhecimento e de oficialização. Alguns ainda não, os estudos estão concluindo, outros, os estudos estão em andamento. Vários desses medicamentos, eles não passaram nos testes, eles foram negativos. Então, para cada 100 drogas que você investiga, uma vai ser positiva. Então, isso é um processo realmente lento, mas tem ganho, uma velocidade bastante considerável. Doutor André, o que deve ficar hoje para a gente, para o pessoal que está em casa, num dia como esse, Dia Mundial de Câncer, para a gente poder começar a tomar mais consciência do nosso organismo, da nossa saúde e tentar evitar, se não, diagnosticar mais precocemente, quanto mais cedo, melhor. O que fica? Qual é a mensagem que deve ficar hoje para todo mundo? Prevenção, prevenção, prevenção. Cuidado com o sol, cuidado com o que a gente se alimenta. Os exercícios físicos são fundamentais, controle de peso, consumo ultra rigoroso e restritivo de bebida alcoólica, bons hábitos de vida. Bons hábitos no geral. E frequentar um médico, o seu médico de confiança. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Um bom dia para o senhor, viu? Bom dia a todos. Por hoje é só, um bom dia para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto